Então, gente, vamos iniciar aqui o nosso primeiro momento de falar sobre os distritos criativos na prática. Isso, para a gente que estuda aqui na universidade, é fantástico, porque a gente vê toda aplicação teórica na prática. Deixa eu aproveitar e apresentar formalmente aqui o Jorge Piquet. Jorge Piquet, que está conectado com a gente, não é de hoje, né, Piquet? Então, dizer também que é uma satisfação em tê-lo como parceiro aqui do nosso grupo. Piquet atuou como professor de português na Universidade Mackenzie, São Paulo, e como professor de língua e literatura grega no Departamento de Linguísticas, Letras Clássicas e Vernáculas da UFR. Ele é o fundador da Urbis Nova, a Agência de Design Social e Inovação, e desenvolveu vários projetos, tanto em Barcelona, quanto em Porto Alegre e outras regiões aí do mundo. E posso dizer que o case que brilha muito nosso olho é o case que o Piquet vai apresentar aqui, que nós chamamos de Distrito C, Distrito Criativo de Porto Alegre. Também teve outros projetos aí como Prêmio de Inovação em Turismo pelo Estado do Rio Grande do Sul. É um animador aí desse ecossistema, né, Piquet, não só em Porto Alegre, está em outras partes aí. Seguidamente vem a Florianópolis, Balneário Cambuiu e outras regiões. Então, Piquet, a palavra está contigo e queremos muito aí entender melhor o que que é o Distrito Criativo e mais que isso, em breve nós estaremos te visitando aí em Porto Alegre para fazer a experiência toda desse distrito que é belíssimo. Piquet, a palavra está contigo. Obrigado, Clarissa, pela apresentação. Então, eu vou fazer uma apresentação, mas antes eu vou colocar um vídeo curtinho de três minutos, tá? Vou pedir ao Paulo, que é aluno de mestrado da UFSC, mas que é nosso apoio técnico permanente, que coloque o vídeo, porque eu acho que vai dar, é melhor ter uma visão, assim, do que começar do seco. Eu sou o Jorge Piquet, eu sou o fundador da Urbis Nova, que tem um projeto chamado Distrito Criativo de Porto Alegre, desde 2013. É um projeto que envolve artistas e empreendedores, principalmente da economia criativa, então galerias de arte, antiquários, design, arquitetura, mas também economia do conhecimento, então a gente tem muitas escolas de música, de dança, todas aqui nessa região onde a gente está, e economia da experiência. Economia da experiência é basicamente turismo, turismo e gastronomia, e por isso a gente começou esse pequeno passeio pelo Distrito Criativo aqui no Ibis Styles, que é um hotel diferenciado, com estilo, e que a gente vai conhecer um pouquinho. É um dos locais de hospedagem no Distrito Criativo, a gente também tem o Porto Alegre Hostel Boutique, o Piano B&B Coworking. Além de bons hotéis no Distrito Criativo, a gente também tem bons restaurantes e principalmente restaurantes diferenciados. E esse é o caso da cantina Família Facim. Nós estamos no Shopping Total, que é uma antiga cervejaria de Porto Alegre, um prédio histórico tombado, muito importante, enorme. Justamente nesse lugar, embaixo dessa enorme chaminé, onde estão os túneis de ventilação, foi criado um restaurante. E aqui se come comida italiana. A gente vai conhecer agora o Espaço 373, que é na Comendador Coruja, e é um lugar diferenciado, e nós vamos conhecer para música, mas também tem comida, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E ó, essa aqui é a Silvana, a Silvana é a proprietária, e agora ela vai contar melhor o que é o Espaço 373, e mostrar para vocês. O Espaço 373, além dos shows à noite, que a gente traz música e teatro e dança, de dia a gente tem aula de dança, aula de yoga. Nós vamos abrir esse ano, ano que vem, um café, né, para servir todo esse pessoal que transita por aqui. Nós criamos também, esse ano, o Estúdio 373, tá, para gravações de lives, cursos, de palestras. Foi um produto a mais que a gente trouxe para cá devido à pandemia. A gente criou também o co-working, aqui no segundo andar, para que a casa funcione, a ideia é que a casa funcione o dia todo, recebendo todas essas possibilidades, né, de serviços e de trabalhos na área da criatividade, principalmente. Então, é um espaço bastante plural, né, é o que a gente quer ser. Por isso, fica a dica, vem pra boa, vem de boa. Bom, então, esse é um vídeo muito curtinho, na verdade, que mostra só três participantes do Distrito Criativo, são muito mais. Eu vou mostrar uma apresentação para vocês, que a ideia é vocês terem uma visão mais ampla. Claro, é impossível mostrar o Distrito Criativo em poucos minutos, tá? Mas eu vou fazer o possível, vou pedir, então, para a Clarissa não esquecer de me alertar quando faltarem 10 minutos, porque tem tanta coisa, poderia ficar duas horas aqui facilmente. Então, o Distrito Criativo, como a gente viu, é um projeto da Urbis Nova, desde 2013. A Urbis Nova é a minha agência, que é uma agência de design social e inovação, a gente faz muitas outras coisas também, mas, sem dúvida, o Distrito Criativo é o projeto mais antigo e mais amplo. Então, esse é o conceito básico do Distrito Criativo. O primeiro é um projeto territorial, que reúne cidadãos e artistas, empreendedores de economia criativa principalmente, mas não só economia criativa, porque é interessante no território ter um mix de atividade, sabe? Não fica uma espécie de gueto criativo. Então, esse mix é que dá um molho, digamos assim, e uma vida. Então, tem economia do conhecimento, que são escolas, por exemplo, escolas de arte, escolas de música, e economia da experiência, que são restaurantes, bares, hotéis. Isso é importante ter cafeterias, não é? Porque isso dá vida ao território. Não pode ser só 200 galerias de arte, né? Tem que ter restaurantes, lugares para as pessoas também se divertirem. É um território de aproximadamente 250 hectares. Eu vou mostrar um mapinha mais à frente, para quem não conhece Porto Alegre também. E você tem locais de trabalho, mas tudo misturado. Moradia, patrimônio histórico, educação, espaços verdes e de lazer. Deixa eu ver se passa aqui. E esse é uma imagem gráfica do que eu acabei de falar para vocês. É um parque urbano aberto, portanto, é o oposto dos parques tecnológicos fechados, não é? Alguns números. A gente iniciou em 2013, tem aproximadamente 90 participantes. Participante é um local, por exemplo, uma galeria de arte, um antiquário. Claro, o número de pessoas é maior que o número de locais. Então, são entre 150 e 200 pessoas. E uma vez eu pedi para todo mundo que me dessem os números de empregos diretos e indiretos. E chegou a 1.500. Ou seja, a gente não imagina o quanto de emprego que a economia criativa dá às pessoas. Às vezes a gente valoriza muito uma fábrica, por exemplo, que traz mil, dois mil empregos, e esquece que essa pulverização emprega muito. Então, esse aqui é o mapa do Distrito Criativo de Porto Alegre. Para quem está em Porto Alegre, eu vou dizer que aqui embaixo está o Parcão e aqui é o bairro Munhos de Vento. Então, nessa parte de baixo, onde está o bairro Floresta e São Geraldo, que é o Distrito Criativo. Para quem não conhece Porto Alegre, eu vou dizer o seguinte, é que isso aqui é uma zona ao norte do centro da cidade, próxima ao rio Guaíba, que está aqui do lado. Tem toda a questão dos cais que existem ainda aqui e que, de certa maneira, separam a cidade do rio Guaíba. E essa era uma antiga região industrial da cidade. Todas as cidades sempre tiveram as suas áreas industriais que entraram em decadência e depois procuraram uma solução. Políticas públicas foram desenvolvidas. Barcelona, Nova Iorque, Manchester, Londres, todas essas cidades nunca puderam deixar de lado um território decadente com problemas. Então, isso aconteceu. Em Porto Alegre, houve várias tentativas desde os anos 90, nenhuma delas deu resultado. E o Distrito Criativo é uma via diferente, digamos assim, porque não é uma política pública, é uma política que vem bottom-up, quer dizer, de baixo para cima, a partir das próprias pessoas que estão no território. O Distrito Criativo não é uma ONG, não é uma associação, é um projeto de uma empresa que é a Urbis Nova. Também tem esse outro tipo de formato. Então, nós temos muito patrimônio. Isso que eu mostrei antes é um Google Maps, que está disponível e aproximadamente tem 40 mil visualizações desse Google Maps do Distrito Criativo. Cada ponto, portanto, é clicável e tem a informação. Os pontos, esqueci de dizer, os pontos azuis são os participantes do Distrito Criativo, os pontos vermelhos são... É patrimônio histórico, antigas fábricas, igrejas, residências antigas. E aqui é um exemplo de uma antiga... Era uma antiga sociedade, a Sociedade de Gondoleiros, que estava totalmente arruinada e foi feita uma reforma. Então, tem a informação histórica. Isso vocês vão ver mais para frente, é muito importante também para nós. Vou mostrar um pouquinho dos participantes, porque eu acho que o Distrito Criativo não é uma teoria, ele não é um conceito, ele é as pessoas que estão naquele território. Então, tem várias... Nunca fizemos uma foto única de todo mundo, porque todo mundo trabalha muito, não se encontra nunca um horário que todo mundo poste, mas a gente vai tirando algumas fotos separadas. Aí vocês veem as carinhas um pouco das pessoas, que são o Distrito Criativo. Pulei uma aqui, eu acho. Espera aí. Algumas dessas pessoas já não fazem parte, existe uma mobilidade, pessoas com a pandemia principalmente, negócios fecham, negócios começam. E aqui eu vou mostrar muito rapidamente, eu acho que vou até pular bastante, são fotografias dos participantes do Distrito Criativo. Eu posso pular, porque se vocês procurarem no YouTube, tem um vídeo que eu fiz, um vídeo de uma hora, que mostra todos os participantes do Distrito Criativo, um por um, e eu falo o que é exatamente. É só procurar Distrito Criativo de Porto Alegre, participantes. Mas isso aqui dá uma ideia, não vou citar nenhum, porque seria injustiça com os demais. Quem é de Porto Alegre conhece muitos desses locais e sabe da qualidade, todos têm muita qualidade. Então nós temos galerias de arte, antiquários, ateliê de artistas, escolas de arte, escolas de música, escolas de dança, muita gente boa, muita gente com qualidade, que estava numa área mais ou menos esquecida da cidade. Aqui eu falo um pouquinho sobre a questão do que é a economia criativa, a economia do conhecimento, a economia da experiência, mas eu vou pular um pouquinho para a economia criativa, que, como a Edna está falando, é um conceito um pouco difícil de entender e tem várias opiniões diferentes. Inclusive, uma das perguntas feitas na fala da Edna, do Magno, sobre por que a Unesco e a Uncidade têm diferentes versões do que é a economia criativa, mas é que é muito natural isso. Tem 200 versões diferentes, eu tenho a minha, que é mais ou menos essa, que são produtos e serviços simbólicos, mas é o símbolo em si, sem função referencial obrigatória, e isso é o que permite a construção de um mundo simbólico independente do real. Então, a economia criativa é criar um outro mundo, ela não tem que fazer referência a esse mundo, como a economia do conhecimento tem que fazer. A economia do conhecimento não tem escapatória, ela tem que refletir a verdade, a verdade, assim, referencial. A economia criativa, não. Eu posso escrever um livro que se passa em outra galáxia com outros seres vivos diferentes de nós, ninguém vai perguntar, mas isso não existe. Então, isso é o poder criador da economia criativa. Portanto, criatividade em economia criativa e criatividade em economia do conhecimento são coisas diferentes, e aqui tem uma coisa importante. Então, a minha definição de economia criativa é setor econômico, quer dizer, é um tipo de produto, produto simbólico, com essa falta de necessidade, com o vínculo, falta de vínculo com a realidade referencial. Então, pintura, desenho, gravura, escultura, música, etc., 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 arquitetura, publicidade e propaganda. O interessante da economia criativa, nesse sentido de setor específico, é que hoje em dia o fenômeno é se espalhar para outras atividades que não são economia criativa. Então, automóvel não é economia criativa, mas o design do automóvel é economia criativa. Então, é isso que está explodindo, de certa maneira, e todas as atividades procuram envolver algo simbólico que vem de profissionais da economia criativa. Ou uma fábrica de automóveis tem os seus próprios designers, ou uma empresa contrata alguém de economia criativa. Então, voltando aqui ao distrito criativo, que é o nosso tema. Quais são os objetivos principais? Então, o distrito criativo não é uma curadoria de artes. Não é isso. Não é assim, olha, o que nós achamos melhor em arte, é isso ou aquilo. Não tem curadoria. É desenvolvimento econômico. Então, é valorizar, qualificar e divulgar todos os artistas e empreendedores de economia criativa, do conhecimento e da experiência, que fazem parte do coletivo. Divulgar, no nosso caso, é muito importante. Como eu falei, aquilo era uma antiga área industrial e sofreu decadência. E, portanto, para quem mora em Porto Alegre, é uma área quase invisível. As pessoas, você fala dos lugares, a maioria das pessoas nem sabe direito onde é que é. Então, isso que é uma pena, porque ali se concentra uma qualidade, uma alta capacidade de produzir símbolos que a gente tem em Porto Alegre. Mas que, felizmente, nos últimos anos, o nosso projeto começou em 2013, em 2015 a prefeitura começou a falar mais da região, que é o quarto distrito de Porto Alegre, e está cada vez mais visível, para o Porto Alegrense principalmente, essa região, que é o quarto distrito, e no quarto distrito, uma parte dele é o distrito criativo de Porto Alegre, ou o distrito C. O outro objetivo é transformação urbana. Antigamente, eu falava em revitalização urbana, muita gente fala em revitalização urbana, mas eu não gosto muito da palavra, porque parece que não tinha uma vida ali, agora nós é que estamos trazendo vida. Sempre há vida nesses territórios aparentemente abandonados. Mas é só... O que a gente busca é uma certa melhoria, não é uma transformação radical do território. Em outros lugares, por exemplo, em Barcelona, bairros antigos, como o Poblenou, que é muito parecido com o nosso aqui em Porto Alegre, você vê lugares que tem, está rachada a parede, isso não é o problema. O problema é mais a qualidade humana, a qualidade dos negócios que estão ali. Então, não é tão necessária a questão cosmética, digamos assim. É legal quando tem, mas não é fundamental. O fundamental é segurança, iluminação, essas coisas. Então, a gente quer também promover a melhoria urbana da área, trazendo mais qualidade de vida aos empreendedores e, em consequência, a moradores e visitantes. É claro, nós não somos poder público. Nós não podemos fazer grandes obras. Nós fazemos a cultura urbana, pequenas coisinhas, não gastando muito dinheiro, ou não gastando dinheiro nenhum, só utilizando o tempo das pessoas. e outros objetivos é atrair, evidentemente, novos empreendimentos de qualidade para a região, para o território. Porque a minha teoria é assim, a qualidade atrai qualidade. Então, claro, um empreendedor de economia criativa, ele pode se instalar em qualquer lugar da cidade de Porto Alegre. Não tem problema nenhum, ele que escolhe. O que nós fazemos é dizer assim, olha, existe um local aqui nessa região, que já tem uma concentração, que já tem qualidade e que, se você vier, será muito bem-vindo e você pode fazer parte do Distrito Criativo, portanto, fazer parte de um ecossistema. Isso ajuda alguém que está abrindo o negócio a não ficar totalmente isolado e, muitas vezes, perdido. Então, é um suporte que existe, onde todos nós nos ajudamos. Depois a gente vê um pouquinho mais sobre isso. E o outro objetivo é fazer contato com outros distritos de criação no Brasil e no exterior, porque eu acho muito importante esse evento que a gente está fazendo, vocês vão ver logo depois de mim, o Vibe Creative District, que é dos Estados Unidos. Então, é muito importante essa troca de experiências. É claro, cada realidade é a sua realidade. Não adianta querer fazer em Porto Alegre o que eles fazem em Barcelona, porque lá tem uma legislação completamente diferente, uma política completamente diferente, mas existe uma essência que é interessante de a gente trocar a informação. A gente aprende uns com os outros. Esse é um objetivo nosso também. A gente tem várias linhas de ação, que eu não vou detalhar. Turismo cultural, turismo criativo. Nós vamos ter a palestra do Greg Richards, que é o criador do termo turismo criativo. A gente é a favor também desse conceito. Patrimônio histórico é muito importante para nós, por isso que a gente é um bem do território. E tem algo a ver com a questão estética, que é muito importante nos territórios também. Ela não é fundamental, não é essencial. Você pode ter um território criativo sem estética, só com produtores ali, e existem tipos assim no mundo. Mas se você tem algum elemento estético e o patrimônio histórico é muito importante, claro que muitas vezes ele está descuidado, mal cuidado, mas por isso que para nós é importante valorizar esse patrimônio e preservar esse patrimônio histórico. Porque, senão, daqui a 30, 50 anos, a gente só tem predinhos iguais uns aos outros. Então, por isso que eu sempre mostro alguns casos de patrimônio histórico importantes, essa antiga cervejaria Bop, que hoje em dia é um shopping, mas que preservou a estrutura, cuidou bem do imóvel. Aqui é o Palacinho, antiga residência do vice-governador. E aqui a residência Widerspan, que foi um grande arquiteto de Porto Alegre. Esses são os três mais importantes. Mas tem muitos outros. Fábricas antigas, igrejas antigas. Aqui é o Villa Flores, um dos participantes, que é um projeto do Lutzenberger, de 1928, que é um arquiteto importante, Mungermani. Tem essas coisas. Isso aqui não é utilizado. Acho que faz uns sete anos, oito anos, que não está utilizado. Então, mostrar isso também é mostrar oportunidades para as pessoas. A Igreja São Pedro. Isso embeleza o território. A sociedade de gondoleiros. E a gente tem muitas fábricas ainda assim, totalmente abandonadas. Mas o patrimônio ambiental também é importante para nós. Portanto, a gente sempre faz passeios mostrando as praças. Isso aqui é a Rua Gonçalo de Carvalho, que é um português. Veio uma vez aqui em Porto Alegre e disse assim, essa é a rua mais bonita do mundo. E ficou aqui em Porto Alegre como a mais bonita do mundo. E é um túnel verde muito importante. E tem vários participantes do Distrito Criativo. Então, essa relação, um projeto territorial, ele tem que se envolver realmente com o território. Ele não pode ficar sobrevoando o território com uma nuvem. Então, patrimônio histórico, patrimônio ambiental, a gente tem que se envolver com isso. Então, esse é um exemplo dessas pequenas ações. Os canteiros são importantes também. Então, num dos nossos eventos, o dia C, esse pessoal se reuniu para fazer uma transformação de um canteiro. Então, vocês têm o antes e o depois. É claro que isso é extremamente complicado, porque depois houve um alagamento aí, as plantas foram retiradas. Era para ser primeiro fruta, mas a gente viu que havia muita poluição, aí a gente trocou para outro tipo de planta. Não tem soluções simples. E o território vai te colocando no relacionamento com o território que você aprende. Não é num livro. Aqui o Jardim de Chuva também, do Guilherme, que é de São Paulo, que trabalha com jardins de chuva como maneiras de reter, falando em alagamento, em vez de escoar a água, reter a água. Isso foi nos fundos do Café Minerum, dos participantes. Esse é um exemplo dessas pequenas ações que a gente faz. Isso é uma pracinha no território que nem tem nome. Nem tem nome. E a gente o que fez? Reunimos alguns participantes. Aí vocês têm artistas, pessoal que trabalha com gastronomia, arquitetos, para limpar a pracinha. Nós limpamos essa pracinha que fica no meio desse entorno verde todo aí. Essa é a parte de túneis verdes que tem. Como é que funciona o Distrito Criativo? Então, como eu falei, cada distrito tem o seu modelo próprio. Cada um encontra o seu caminho. O nosso caminho é uma espécie de governança federada. Então, a gente, primeiro, usa muito a internet, muito, muito. A gente tem um fórum de e-mails, a gente tem várias páginas e vários grupos no Facebook. Alguns são abertos para qualquer pessoa participar, outros são fechados para a gente discutir internamente. E, antes da pandemia, principalmente, a gente tinha muitas reuniões presenciais, que são de três tipos. A gente tem as reuniões do Distrito C, que tem pauta específica, por exemplo, alagamento, que é um problema do território, e são fechadas só para participantes. A gente tem reuniões setoriais, porque, por exemplo, o setor de arquitetos, a gente tem cinco escritórios de arquitetura, e tem cinco antiquários. Eles têm as suas questões próprias. Então, é bom, de vez em quando, reunir presencialmente. Aí, são fechadas para esse grupo e a pauta é aberta. E a gente também não quer fazer reuniões só fechadas, e por isso eu criei os encontros do Distrito C, que são reuniões sem pauta nenhuma, são totalmente abertas, normalmente são divertidas. Então, vou mostrar algumas fotos de reuniões que a gente fez durante esses anos todos. a gente procura fazer reuniões em lugares legais, que tenham uma vista da região. Essa aí é a Pracinha Florida, que é muito importante. Você vê que tem alagamento ali em volta. Aqui era uma reunião sobre meio ambiente. A gente sempre se reúne. Aqui é uma reunião setorial dos antiquários. E aqui são esses encontros informais, se a gente vai tomar uma bebida, ou vai comer alguma coisa, ou vai almoçar, ou vai jantar, ou vai tomar um café. E está aberto para qualquer pessoa, gente de fora, moradores, para dar a sua... É um momento de encontro humano, assim, o que a gente acha importante. Tá, então, nessa governança, como é que a gente faz em relação a ações e eventos? Porque Distrito Criativo é muito ação e evento, mas essa ação acontece quando ela tem que acontecer, ela nunca é forçada. Então, às vezes, a Urbis Nova, que é a minha empresa, ela propõe uma ação para todo mundo. Então, por exemplo, eu bolei o Passeio das Artes, que se der tempo, eu mostro. Se não der, vocês têm os vídeos todos na internet para ver. E aí as pessoas dizem, quero participar. Se tiver um número suficiente, a gente faz. Se não tiver, a gente não faz. Às vezes, é um participante que propõe para os demais. Por exemplo, o CC100 propôs um festival de artes dos participantes do Distrito C e várias pessoas foram lá e fizeram uma exposição dos seus trabalhos. Às vezes, um participante, ele cria para ele mesmo, porque eles são muito criativos, são muito autorais, eles não são obrigados a participar coletivamente sempre, eles estão sempre fazendo as suas coisas e aí eles só convidam. E mais recentemente, à medida que o Distrito Criativo ficou cada vez mais conhecido em Porto Alegre, você vê que produtores de fora veem o que a gente está fazendo e se aproximam com uma proposta. Então, por exemplo, olha, a gente trabalha com passeio de bicicleta, a gente está afim de fazer um passeio de bicicleta no Distrito C, mostrando os participantes. Então, a gente acha ótimo, porque eles estão divulgando o que a gente está fazendo e principalmente os locais participantes. Então, algumas fotos desses eventos aqui. Esse foi um passeio de bicicleta. A gente também tem, a gente vê a questão do alagamento, a gente tem uma questão de internacionalização, como eu falei, existe uma relação também, a Urbis Nova tem uma relação muito forte com o Barcelona, não é? E lá tem o 22 Arroba, que é mais um distrito de inovação, mas tem economia criativa também. Lá é uma mistura de coisas, não é? Mas é importante essa relação. Então, tem as fábricas de criação em Barcelona, então a gente procura visitar, manter contato com esse pessoal. e isso aqui foi um evento internacional que a gente fez, que é o Walken Gallery Porto Alegre, Barcelona. O Walken Gallery é um arquiteto de Barcelona que criou, é onde os artistas passeiam pelas cidades do mundo levando as suas obras na mão, né? Tem a ver com a dificuldade de exposição dos artistas. Então, o que acontece? Nós, eu propus para ele diferente, vamos fazer assim, normalmente, assim, tem Nova Iorque, Londres, Paris, São Paulo, já teve... A minha proposta é assim, vamos fazer Porto Alegre e Barcelona simultaneamente e vamos trocar fotos e vídeos à medida que a gente está fazendo. E aqui vocês têm seu roteirinho que a gente fez e algumas fotos desse passeio que a gente fez. A gente fez com a Mona de Caxias do Sul, é uma pessoa que participa também, é um exemplo de alguém de fora que vem fazer coisas com a gente. E a gente parava nos locais participantes do Instituto Criativo. foi uma atividade muito bonita. E por causa disso, eu acabei criando o Passeio das Artes, que eu vou mostrar para vocês, que são passeios que a gente organiza para mostrar tanto os participantes, os locais, entrar, conhecer o dono, falar com o artista, como também mostrar o patrimônio histórico que tem na região. E aqui tem algumas fotos. Por causa disso, a gente, em 2014, ganhou o segundo prêmio de inovação e turismo no estado do Rio Grande do Sul como turismo histórico e cultural. numa região, Porto Alegre não é uma cidade muito turística e aquela região muito menos. A gente procura estar presente na mídia o máximo possível, vários jornais, etc, 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 etc. A gente também vai muito às universidades, a gente acha muito importante a presença do Distrito Criativo nas universidades, então a gente dá palestras sobre o que é o Distrito Criativo, aqui é nos cursos de Arquitetura da PUC, na Uniriter também, na Escola da Indústria Criativa da Unicinos, a gente foi duas vezes, graduação e especialização. Aqui foi uma universidade, a Univates, que é do interior do Rio Grande do Sul, que ela veio visitar o Distrito Criativo, a gente está sempre organizando essas visitas técnicas, que vocês estão vendo, uma série de visitas, foi um workshop no quarto distrito, Uniriter, com o Mackenzie de São Paulo. Aqui foi a UCLG, que são as cidades e locais unidos. Eles vieram a Porto Alegre e a gente mostrou o Distrito Criativo para eles. Várias apresentações. Aqui em Florianópolis, a convite da Clarissa, da Prefeitura, do Sebrae, de Santa Catarina, eles tinham um projeto lá e tem, vocês vão conhecer também, um projeto lá em Florianópolis, aqui em Balneário Camboriú. Isso aqui foi um grande evento que teve Distritos Criativos de América e Europa, organizado por um pessoal da Colômbia, e foram 15 Distritos Criativos do mundo inteiro, e o Distrito Criativo de Porto Alegre foi o que representou o Brasil. A gente também tem muita presença na pesquisa científica, em artigos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, mencionam o Distrito Criativo. Nós achamos importante isso também. Aqui, não vai dar tempo, a gente já está quase chegando no final, daqui a pouco a Clarissa vai me chamar, vou mostrando um pouco do que dá para mostrar. Para nós é muito importante, no conceito de Distrito Criativo, não ser um disco voador que desceu ali no território e que toma conta, porque às vezes tem distritos no mundo que são assim, alguém toma conta, chegamos. Existe um passado, e nós temos que respeitar esse passado. Tem uma história naquele... Território tem história. Então, antes do Distrito Criativo foi um distrito industrial, as fábricas, os operários. Antes disso, foi um distrito rural, as chácaras, as árvores frutíferas, e antes foi um território original. Isso faz parte da história do território, e aquela seta significa que a gente se inspira nessas camadas temporais para as nossas ações no presente e no futuro. então aqui tem... Isso seria, assim, a camada atual. O que a gente faz promovendo os participantes do Distrito Criativo? O Passeio das Artes, o Piano Livre, a gente fez um tour, colocou um piano em cima de um Ford de 1927, e ficou andando com carros antigos. Isso é para vocês terem uma noção das coisas que a gente faz. O Curta Bike, parceria com o Sesc Turismo, várias visitas, e aí tem essa camada do passado, que a gente tem que resgatar também essa história. Ainda tem velhinhos de 90 anos ali. Isso aí era um lugar muito vivo no passado. Então, não pensem que a gente veio num lugar que era um deserto e nós trouxemos a criatividade e a arte. Já tinha. É que se perdeu. Então, a gente tem que recuperar e se vincular a uma tradição. aqui foi quando o Zeppelin passou por Porto Alegre e, a partir disso, a gente fez um evento online de artistas pintando a visita do Zeppelin, fábricas antigas, viram esses moradores antigos, o de baixo já faleceu. Então, isso é uma memória viva. Eu falo sempre, não está tudo no Google, está na cabeça dessas pessoas. É que várias coisas que a gente faz, a questão das casas antigas, quem foi o primeiro arquiteto. Esse é o desafio Zeppelin, que é uma inspiração do aniversário da passagem do Zeppelin por Porto Alegre. Então, você junta passado e presente. Tem muitas coisas, daqui a pouco já estou terminando. Aqui é o, como era o território no passado, era um grande banhado, por isso que tem problemas de alagamento. A gente tem também as plantas antigas, o butiá, é uma planta aqui do Rio Grande do Sul e também de outros estados que é muito importante. Então, a gente fez caipirinha de butiá e fez testes e os locais no Distrito Criativo venderam caipirinha de butiá. Turismo Criativo com a Carrolín Curré, que é do Turismo Criativo Internacional. Internacionalização, Barcelona. Vamos ter o Piquet, também, que não é meu parente, mas é meu amigo, ele vai falar, ele é do 22 Arroba, esteve na criação do 22 Arroba. Tem várias outras coisas, mas vou ficando por aqui para dar tempo para a gente ter perguntas e discutir um pouco. Não esqueçam, vocês podem fazer perguntas aí onde vocês estão, no Facebook ou no YouTube. Então, podemos tirar a apresentação. Maravilha, Piquet. Estamos cheios de perguntas aqui e eu também estava cheia de perguntas. Eu vou começar aqui com a pergunta tanto da Renata, quanto do Magnus. E a Renata pergunta assim, existe algum apoio da articulação do Distrito C com a administração pública, já pensando naquela visão que a gente sempre defende, porque é da iniciativa da política pública. E somado a isso, o Magnus pergunta quais são as principais barreiras e dificuldades para se criar e se manter um distrito. Então, acho que pode responder. Vou começar pelo Magnus. Realmente, o Magnus coloca uma coisa importante, porque a gente sempre, porque é um projeto de colaboração. O ser humano é um animal colaborativo. Tem experiências que mostram que a criança de quatro anos já vai ajudar a outra criança lá se ela vê que a criança está em dificuldade. Se existe um incêndio, todo mundo, de certa maneira, não é um bom exemplo que às vezes não acontece, mas assim, se tem uma dificuldade, as pessoas se ajudam para sair daquele lugar. O problema que é manter, essa é a palavra, estabelecer uma primeira colaboração não é difícil diante de problemas que todos têm. O problema é manter. Então, o Distrito Criativo adota uma forma extremamente flexível. Por isso é que ele não é uma associação, uma ONG, ele é um projeto onde as pessoas são convidadas, a gente explica quais são esses conceitos, mais ou menos, que eu falei para vocês, e as pessoas decidem se entram ou não entram. 99% entram. Tem 1% que não entram por seus motivos. Não quer colaborar mesmo. Não tem um espírito colaborativo, simplesmente isso. Está afim de fazer a sua coisa e a gente respeita também. Então, o que acontece? Existe um primeiro momento de colaboração, mas o Distrito Criativo é como se fosse um animal vivo. Ele adormece, fica lá, hibernando, e de vez em quando algo ativa. Então, às vezes sou eu que provoco, às vezes é um outro participante. E não adianta você querer forçar uma colaboração nessa área de economia criativa, porque tudo que, primeiro, existe uma grande precariedade econômica na economia criativa no Brasil e mais no Rio Grande do Sul. Então, eles têm que lutar muito pelos seus negócios. Então, não é que eles não queiram colaborar, eles têm dificuldades para arranjar tempo. Então, por isso que a gente deixa bem flexível, para que a pessoa colabore na medida do possível. Teve um fotógrafo que ficou um ano sem falar nada, mas quando a gente precisou de uma coisa de fotografia, ele foi lá, um fotógrafo, que tem fotografias que custam 10 mil reais. E ele foi lá, trabalhou uma manhã inteira, gratuitamente, tirando fotos de uma galeria de arte para a capa de uma publicação nova. Então, é difícil manter, mas não é legal forçar também, sabe? Então, deixa naturalmente que é melhor e, às vezes, deixa acontecer, não é simplesmente assim. E eu acho que eles se sentem mais à vontade de participar. Respondendo à pergunta da Renata, a questão da relação entre... Bom, então, existem vários distritos criativos pelo mundo. Uns são exclusivamente públicos. É a própria prefeitura que criou esse distrito. é o caso do Bronx, distrito criativo, que a Margarita vai falar e vai apresentar para nós. Então, ele é totalmente top-down, de baixo para cima. É a prefeitura que vê uma região da cidade que tem problema e ela vai lá e vê que a economia criativa é um caminho para isso. Então, ela vai lá e vai tentar resolver problemas sociais, inclusive, através dessa ferramenta, um território criativo. e tem outros que nascem organicamente, que não tem uma direção, que simplesmente as pessoas se reúnem, fazem coisas. Tem vários que são assim. E o distrito criativo de Porto Alegre é um modelo um pouco diferente. Ele é orgânico num certo sentido, mas ele tem uma organização, ele tem uma administração que é a Urbis Nova que gestiona. Qual é a relação entre essa gestão privada e a política pública? Então, depende muito da administração, porque cada administração tem uma posição. Então, nós já atravessamos três administrações. Na primeira, havia muito diálogo, muita conversa. Inclusive, eles me pediam para participar na formulação de projetos de lei para aquele território. Atualmente, existe uma boa colaboração também, mas houve momentos de distanciamento total. Era como se o distrito criativo não existisse para a prefeitura, simplesmente. O que eu acho uma pena, porque, na verdade, a prefeitura, o poder público, ele pode muito, mas ele não pode tudo. Tem coisas que ele não pode. Então, ele pode fazer reformas nas infraestruturas, divulgar, mas essa articulação fina, principalmente na área da economia criativa, que você está tratando com músicos, artistas, tem que ser uma linguagem que, muitas vezes, isso não é só no Brasil, sabe? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, estava lendo que vários projetos de prefeitura fracassaram porque eles não tinham a linguagem adequada, porque é diferente e eles não entenderam ainda essa diferença que existe. Então, é mais ou menos isso sobre a questão da relação. Maravilha, Piquet. Outra pergunta aqui, do Wellington, é se houve alguma alteração social na população que já residia, já estava, fisicamente, ali no distrito. E isso também vem ao encontro da fala do professor Magnus que está nos escutando sobre esses efeitos os indesejáveis efeitos, como aqueles da gentrificação de residentes e moradores desse distrito. Então, Porto Alegre teve isso, como que você identifica isso nessa região do Distrito 100? A gentrificação é uma preocupação permanente enorme, porque é que, realmente, o que a gente não quer é que melhorias na região signifiquem expulsão de moradores. Agora, é algo muito difícil de solucionar, sabe? Não tem uma solução fácil, porque é meio, é assim, se você coloca, digamos, um hospital perto de uma vila, né, ou de uma favela, os terrenos valorizam imediatamente, os aluguéis sobem imediatamente. Então, é muito difícil, principalmente para nós que não temos ferramentas públicas de intervenção, atuar nesse sentido. Então, o que eu digo sempre é assim, é que, enquanto é uma região esquecida e não está presente na cabeça das pessoas, é muito mais fácil alguém ir lá e derrubar os prédios e criar e gentrificar, porque as pessoas não estão nem prestando atenção no que está acontecendo ali. Então, como a gente tem esse trabalho permanente de divulgação do patrimônio histórico, da memória, e a memória está ligada ao quê? Aos moradores antigos. A gente não quer que os moradores antigos, mas a gente vê, isso é fácil de dizer, mas é difícil de solucionar, porque pensem bem, tem uma senhora viúva de 80 anos que está num sobrado antigo. Os filhos dizem para ela, mãe, vamos colocar um apartamento e vamos vender o prédio ou vamos derrubar o prédio. Não é? É difícil. Então, principalmente nessa questão de patrimônio histórico, incentivos da prefeitura ajudam, porque tudo que possa ajudar um proprietário de um imóvel que tem uma história, mesmo que seja pouco, talvez seja a diferença entre ele fazer um buraco no teto e deixar a água entrar até que aquilo tudo esteja arruinado e aí não tem outra solução a não ser derrubar e aí começa uma gentrificação. Agora, é realmente difícil. algumas cidades, por exemplo, uma ideia seria assim, bom, se realmente não tem como manter aquela senhora de 80 anos num sobrado antigo e esse sobrado poderia ser utilizado para a economia criativa, que ela, por exemplo, viva numa residência coletiva com outros velhinhos da região que eles têm compartilhando a história, tendo contato com as pessoas mais jovens que estão chegando. eu acho muito importante isso, chega gente nova que tem que ser bem recebida, mas isso não pode significar um deslocamento de quem está ali, ao contrário, essa gente nova tem que conhecer essas pessoas, por isso que eu mostrei aquelas fotos quando a gente fez um dos passeios tinha dois velhinhos que iam e contavam que tinha uma fábrica que eu nadava no Guaíba quando não era poluído, eu acho muito importante isso. excelente, porque é o que a gente acredita aí, mas vejam depois o case, amanhã vamos ter o case Santa Maria, que é justamente uma junção disso que você está falando, do top down e do bottom up, e o Emanuel Costa está trazendo aqui algumas reflexões do público e do privado, dos benefícios, se é para um e para outro, eu acho que a gente está num nível que os CPFs precisam ter a maturidade de pensar que é um movimento e o Piquet traz muito isso, é colaborativo, é um movimento ecossistêmico, onde as pessoas precisam entender a proposição de valor comum daquele território e todos estarem engajados porque o território ele é do cidadão como um todo, então isso realmente é relevante. Piquet, mais uma pergunta que o chat está com muita coisa, vamos lá. Mas é para isso que a gente fez esse evento. Que bom. O Leonardo Lacerda está perguntando assim, quais as ações iniciais para se começar, para se criar um território ou um distrito criativo? Que dicas que você daria para que quem está nos escutando voltasse para suas casas ou já estão em casa, mas saísse das suas casas e começassem a borbulhar isso de fazer um território efetivamente criativo? Eu vou falar da minha experiência porque a gente fez um levantamento de uns 60 territórios criativos pelo mundo e tem as mais diversas maneiras de começar de cima para baixo, de baixo para cima, do meio para baixo, do meio para cima, tem de todas as maneiras. Vou te falar a minha experiência. Inclusive, eu fiz essa questão da origem e como se criou o Distrito Criativo, eu fiz um vídeo também que está disponível no YouTube. É só vocês procurarem a origem. Acho que eu chamei de a pré-história do Distrito Criativo que foi o ano anterior à criação. Então, antes do Distrito Criativo rolou um ano de coisas para eu criar o Distrito Criativo. Então, o que eu acho que no meu caso foi muito natural porque eu não estava pensando em fazer isso é assim, é que você precisa conhecer as pessoas. Entende? não adianta você acordar de manhã e dizer assim, vou revitalizar esse território aqui. Se você não conhece ninguém, você não é ninguém também. Você é alguém que está sonhando coisas ali. Só isso. Eu posso ficar sonhando lá em Nova York, eu vou fazer coisas incríveis em Nova York, não adianta nada. E tem que ver, tem que conhecer as pessoas, tem que ver se você se dá bem com aquelas pessoas também. Foi o meu caso, eu gostei daquelas pessoas. Poderia não ser. Poderia você ir lá e dizer assim, não vejo, não tenho uma liga. tem que ter uma liga pessoal. Por isso é que o top-down perde, porque não tem a liga. É um conceito, uma ideia que está aterrissando ali no território. Então tem que ter isso. No meu caso foi assim, eu conheci alguns locais e aí comecei a me interessar e um local me apresentava a outro. Então eu acho que melhor do que pegar um Google Maps, entende? E ficar lá, o que tem de economia criativa aqui, é, vai num, que você acha mais interessante, conversa e estabelece um relacionamento de confiança, porque também a pessoa, você chega lá e, ah, eu quero fazer coisas, quem é você? Eles nem te conhecem. Quer dizer, eu tenho oito anos de relacionamento com o pessoal do Distrito Criativo. São milhares e milhares de horas de conversa, ou pessoalmente ou por internet. Então, sem isso, não tem como. Então você tem que criar vínculos com essas pessoas para que elas confiem em ti, para que elas te contem a história delas, para que você entenda, você tem que escutar muito as pessoas. Não adianta você lá dizer, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer com o outro. Eles vão dizer assim, tudo bem, faz aí, mas eu estou fazendo o meu trabalho aqui. Então é importante você ouvir essas pessoas, dar importância a elas. Elas têm opiniões diferentes, você tem que ser muito diplomata também, porque não é a questão de ficar mostrando as diferenças, mas mostrando o que eles têm em comum, não é? E eu acho que é isso. Aí você, depois de conhecer muita gente, se você achar, tem que ter um número mínimo, na minha opinião. Então não adianta ter dois, porque aí um outro modelo, o modelo do Hub Criativo, o modelo do Parque Criativo, que pode funcionar também. Não tem nada, só tem um lugar legal ali. Bom, vamos trabalhar aquilo ali, entende? E isso vai ser positivo. É um distrito criativo? Não, não é um distrito criativo, mas nem tudo tem que ser distrito criativo. Às vezes, você tem que pensar o seguinte, às vezes não há condições. Às vezes não há condições. Então, comigo foi mais ou menos assim, mas tem um vídeo que conta toda a história. Perfeito, Piquê, perfeito. Anotei aqui algumas das suas falas, valorizar, qualificar e divulgar. Eu acho que é isso, não importa a quantidade, mas é realmente trabalhar com aquilo que está ali fervendo nesse território. para que aí sim seja configurado um território efetivamente criativo. O Magnus está aqui perguntando, está falando sobre os distritos do mundo, né, que nós mapeamos, enfim, só avisando, gente, que esse mapa, né, com o georreferenciamento desses distritos, vocês já podem encontrar no site do nosso evento, depois a gente compartilha aí com vocês. E uma novidade, né, Piquê, aqui em primeira mão, o spoiler, é que nós vamos lançar em breve um livro sobre os distritos criativos do mundo, gente, tá? E aí eu já vou aproveitar e fazer a pergunta aqui da Mônica, Rineberg da Silva, Carlesso, será que nós temos, assim, ou veremos no futuro, né, uma rede nacional de distritos criativos? A gente já tinha conversado sobre isso, né, Piquê, da nossa vontade aí de fazer essa conexão, porque eu e o Piquê, a gente tem essa linha, né, muito de conectar as pessoas e esse movimento colaborativo. O que você acha, Piquê, a gente tá caminhando aí pro movimento colaborativo em rede, né, tem o caso, né, dos teus amigos aí, você ser criativo, então, fala pra gente, assim, qual é a tua percepção? Isso é o ideal, mas depende, e não depende de nós, porque depende de haver distritos criativos pelo Brasil em número suficiente pra ter uma rede. Então, o que a gente observou nesses últimos anos, se você faz uma pesquisa e procura distrito criativo no Brasil, vai dizer, ah, tem um distrito criativo lá, aí você vai ver, na verdade, foi uma ação de uma prefeitura que durou até o final e depois desapareceu. Então, tem que ser distritos reais que estão funcionando e que isso é difícil de, assim, atravessar administrações públicas, sabe, que às vezes uma administração faz, no Rio de Janeiro, eles fazem uma coisa em São Paulo, eles fazem uma coisa e depois, anos depois, você vai lá, o que existe? Existe um nome só. Então, o ideal, e eu falei ali na minha apresentação, que a gente procura estabelecer contato com outros distritos criativos do Brasil e do mundo, mas tem que ter o outro distrito ali organizado o suficiente pra fazer parte de uma rede. Então, existe a rede de pesquisadores em economia criativa e tal, aí é mais fácil, mas você tem que manter, é a questão que o Mago nos colocou antes, manter, porque às vezes dura um ano, dura dois anos, eu acho que a grande, o distrito criativo de Porto Alegre, e a gente já vai concluindo, Clarissa, pra gente estar no horário, ele é o maior distrito criativo do Brasil atualmente, e ele é o mais antigo, ele é o primeiro distrito, ele é o primeiro e o mais antigo. Então, essa vontade que a gente viu de se fazer outros distritos criativos no Brasil, ela é muito legal, mas não é fácil, porque envolve isso, manter essa comunidade sempre viva, mesmo que ela esteja às vezes um pouco adormecida, um pouquinho, mas ela volta ali. E é isso, não é, Clarissa? Excelente, gente, uma hora é pouco tempo, tá? Eu não quero fechar o painel assim, a nossa convidada Kate já está aqui conosco, né, mas eu quero fechar assim pra você, Piquê, um minutinho, pra você dar uma dica pro pessoal aí que quer começar, e vou apresentar o Edton aqui, a pergunta dele, que pergunta dessa presença digital, das redes sociais e essa organicidade, né, qual é que a importância disso, porque veja, agora em pandemia é isso também, né, nós que fizemos a varredura aí do mundo, e ficávamos até nos perguntando, né, Piquê, mas será que isso existe, tá ativo, não tá? Então, qual é a dica que você coloca e você, no Distrito C, que tem essa presença forte digital, com vídeos, enfim, com jornal também, né, dá uma dica aí pro nosso público que tá nos assistindo sobre isso, né, sobre essa efetiva presença nas redes sociais. Mas, então, isso tem uma certa relação com a precariedade econômica, é engraçado, porque, como tem uma precariedade econômica, isso significa o quê? as pessoas não têm tempo pra colaborar, então, o que acontece? Elas estão lá nos seus trabalhos, então, a rede digital permite essa conexão presencial é muito difícil, então, a gente tá sempre conectado, mandando mensagem, explicando, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, a gente tem a agenda de Distrito C no Facebook, tem o grupo encontros de Distrito C no Facebook, tem a página de Distrito C no Facebook, tem várias coisas, vocês coloquem no Google, vocês vão encontrar todas, então, isso é uma maneira de manter a conexão, principalmente nesse momento de pandemia, sabe, que era muito difícil, teve um momento que eu fui, lá no início da pandemia, foi muito triste, porque eu andava e tudo estava fechado, mas a gente ainda consegue manter o contato pelo WhatsApp, pelo Face, então, é muito importante isso. excelente, gente, nós agradecemos aqui, Piquet, a tua participação, queria dizer, assim, que é realmente encantador conhecer de perto as iniciativas que você está frente, né, em Porto Alegre, quero dizer que eu desejo muito que outros locais do Brasil usem essa inspiração aí para fazer os seus distritos, porque a gente que acompanha, a gente entende o quão é importante e o quão é transformador isso em uma região. Piquet, a gente te agradece muito, quero convidar todos para acompanhar as nossas redes sociais, acompanhar aí a Urbis Nova, o Distrito C, o Piquet, dizer que o nosso próximo painel com a Kate, que vai contar a história do Vibe Distrito Criativo, inicia em quatro minutos, não sai daí, vai pegar um café que a gente volta já. Tchau para vocês, tchau, tchau.